Olá, florzinhas! Tudo bem, gente? Hoje eu tô sem saber se eu falo florzinhas, meninas, meninos, que agora eu tenho inscrito no canal, meninos também. Eu tô muito feliz, gente, de estar voltando aqui gravar, acho que tem um mês ou mais que eu não gravo pra vocês, porque eu estava com alguns problemas, então eu estava meio afastada. Queria pedir desculpa pra vocês, tô meia fã hoje também. Se a qualidade do vídeo não estiver muito boa, estiver meio escura, vocês me desculpem, porque minha softbox estragou, mas nós vamos ter várias mudanças esse ano de 2016, então eu já tô aqui, meninas, hoje pra trazer essa maquiagem, como vocês viram aí no início, essa maquiagem linda, bafônica que eu trouxe pra vocês, sou suspeita, né, pra falar o que eu fiz, mas eu espero que vocês gostem do tutorial aí, o passo a passo. Se vocês gostarem, meninas, não esquece de dar o seu joinha, tá? Me ajuda muito na divulgação. Então, continue a ligadinha e vamos lá para o... Então nós vamos começar, vamos colocar a fitinha mesmo. Você sabe que quando eu faço uma maquiagem mais elaborada, eu gosto mais marcada, eu gosto de usar a fitinha. Nós vamos colocar... Assim, né, a rede da sobrancelha e o olho. Então vamos usar primeiro esse pincel aqui, ó, da Macrylan, tá? Vamos usar essa cor aqui pra iluminar abaixo da sobrancelha. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, sujando a sobrancelha. Deixa eu trocar de lado pra vocês verem melhor. Trocando de lado assim, porque aí fica assim, dá pra vocês verem melhor, né, meninas? E aí nós vamos usar como base essa cor aqui, ó. Vamos passar em toda a pálpebra. Aplicando. Passar um pouquinho mais de nada aqui entre a gente e a sobrancelha. Agora nós vamos usar esse pincelzinho aqui de esfumar, tá? Deixa eu ajeitar. E vamos usar essa cor marrom da Vult, que eu uso sempre, vocês já sabem. Eu sempre uso essa cor, então nós vamos usar ela. Vamos passar assim, tirar sempre o excesso, tá? Ó, nossa marcação vai ser aqui. E vamos esfumar. O pincel tá um pouquinho sujo, né, porque eu já fiz o outro olho. Então, ó, aquele mesmo segredinho, esfumar várias vezes. Não desce até lá no meio por enquanto não, tá? Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem. Agora nós vamos usar de uma paleta da Avon. Essa aqui, ó, esse quartetinho assim. Tá vendo? Vamos usar essa cor aqui. Com o mesmo pincel, tira sempre o excesso. E vamos passar. Vamos aplicar no mesmo lugar que eu passei o marrom, tá? Agora eu vou descer um pouquinho mais, olha. Pra dentro. Aí eu desço um pouquinho aqui e dou uma esfumada. Limpa o pincel, sempre esteja limpando o pincel. Ó, vamos esfumar. Pega mais um pouquinho, tira o excesso. Aplica um pouquinho nesse início. Assim. Agora nós vamos usar, com o pincel de aplicar, o mesmo pincel de aplicar a sombra, nós vamos usar esse rosinho aqui. Tá? Vai ficar uma cor intermed. E vamos aplicar aqui, ó. Nesse meizinho assim. Ó. E ficou esse rosinha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um pouquinho da sombra preta. Dá qualquer sombra preta que você tiver e pegar também o pincel de esfumar. Deixa eu pegar aqui. E nós vamos aplicar aqui, ó. Nessa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Nessa dobrinha. Bem na dobrinha. Vamos aplicar assim, ó. Com a mão bem leve. Tá? Não desce muito pra cá e nem muito pra lá. Só no meizinho. Limpa o pincel. Aí agora você dá uma andadinha com o pincel. Ó. Não sobe, tá, meninas? Não sobe com... E nem desce muito com ele. Permanece aqui. Dá uma olhadinha. Aí você continua dando essa esfumada. Só aqui, ó. Tá vendo? Nesse gordinho aqui, nesse meizinho. Esfuma. Limpa o pincel. Sempre. E esfuma. Agora nós vamos usar um pincel de seda sintética. Esse é da, quem disse, Berenice. Que ele é melhor. Tô sujinho de base. Aí você vai pegar um corretivo pra essas sombras mais douradas, assim, pra pigmentar melhor. Entendeu? Aí você vai colocar aqui, ó. Nesse meizinho. Pra fixar a sombra. Vamos assim. Colocar aqui. Pronto. Aí fica branquinho assim. Aí nós vamos usar o pincel de aplicar. E vamos usar esse douradinho lindo aqui, ó. Vê? Vamos usar esse. Vamos aplicar. Desce um pouquinho pra cá. Pode ir. Pô. Agora pra tirar um pouquinho da marcação, nós vamos esfumar, tá? Ó. Esfumar o que tá aqui pra cima. Aqui, ó. Vamos juntar só um pouquinho. Vamos esfumar lá de novo. Esfumar nunca é demais, tá, meninas? Aí agora nós vamos usar esse rolãozinho aqui, ó. Este, ó. Tá vendo? Um douradinho bem mais pigmentado. Aí nós vamos pegar o pincelzinho. Vamos usar o douradinho. E vamos passar assim, ó. Ele é de rolão. E você vai aplicar. Naquele mesmo lugar que nós colocamos a outra sombra. Agora nós vamos puxar mais um pouquinho pro canto. Vamos passar em toda a pálpebra móvel. Passa mais um pouquinho. Agora nós vamos esfumar um pouquinho. Dá uma misturadinha, assim. Ó. Desce um pouquinho. Esfuma. Aí agora nós vamos pegar um pouquinho de sombra preta de novo, com o mesmo pincel de esfumar. E vamos passar no finalzinho, assim, ó. Pra cá. E faz um vezinho pra dentro. Assim. Limpa o pincel. E puxa só um pouquinho pra dentro. Só um pouquinho. Esfuma. Esfuma. Olha. Olha os dois pra ver se tá ficando igual, né? Assim. Esfuma. Agora nós vamos usar aquela sombra de novo. Rosinha mais queimado. Mais fofinho. E vamos usar... Um pincelzinho. Deixa eu ver. Vamos usar este pincelzinho de esfumar também. Vamos usar esse de novo, ó, meninas. Só que agora nós vamos pegar, tira sempre o excesso. E vamos passar acima aqui, ó. Bem de levinho. Só pra dar... Vou até dar uma iluminadinha mais aqui, ó. Só pra dar uma fortalecida e não ficar marcado. Tirar toda a marcação, tá? Vamos esfumar mais esse olho aqui. Agora nós vamos passar o delineador. Porque tá pronto, meninas, o olho. É muito fácil esse olho, né? Muito fácil. Vamos passar o delineador. Agora nós vamos tirar essa fitinha. A gente não precisa dela. Que ela dá esse... Tá vendo? Essa marcação aqui. Aí, como a minha pele já tava feita. Aí eu pego um pincel... Deixa eu pegar aqui atrás. Um pincel que eu já tinha passado a base. Vou dar uma passadinha aqui pra tirar toda essa marcação da fita, né? Pega um pouquinho do meu queijinho aqui. E pronto. Agora nós vamos passar um lápis na linha d'água por dentro, bem pretinho. Eu vou usar esse aqui da Raco, tá? Aí é... Você usa o lápis que você tiver. Passa todo o lápis por dentro. Assim. Aí nós vamos passar aqui abaixo, aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos passar uma sombra preta. Pra segurar o lápis e pra dar um olho maior. Tá? Vamos passar assim por fora, tá, meninas? A sombra preta. Tira assim pro excesso antes. Junto assim. Aí nós vamos usar aquela sombra de novo. É essa aqui. E vamos passar também, junto com essa preta. Abaixo da sobrancinha. Abaixo da sobrancinha. Ó, abaixo da sobrancinha. Abaixo da linha do olho. Olha. Aí agora nós vamos usar esse pincelzinho aqui pra iluminar a gotinha aqui, ó. Da lágrima, no cantinho da lágrima. E vamos usar o douradinho. Usamos praticamente essa paleta toda, né? Vocês viram? Aqui, ó. O douradinho. E vamos colocar no cantinho da lágrima. Pra dar uma iluminada. Iluminada. Assim. Assim. Agora, meninas, eu vou colocar os cílios. Eu vou colocar esse aqui, ó. Esse cílios. É o da Macrylan. É um que eu tô testando hoje. Ele é bem baratinho. Se ele for bom, depois eu conto pra vocês. Eu vou colocar ele. Vou passar a máscara de cílios. Já aqui. Pra dar uma levantada já nos cílios. Aqui, uma alongada. Vou colocar os cílios. E volto já, tá? Então, foi isso, meninas. A nossa make, olha. De hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido. Faça aí na sua casa também, tá? Me marca lá no Instagram. Pra saber que você fez a maquiagem também. É... Um Feliz Natal pra vocês. Um grande beijo. Muita saúde. Paz aí pra vocês e sua família. É... No novo vamos ter mais vídeos também de maquiagem. Se você quer ver algum, deixa aqui embaixo. Aqui nos comentários. Comente o vídeo. Compartilhe com as suas amigas. Tá bom? Um grande beijo, meninas. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Curtam bastante se você gostou. Beijo e tchau.